Essa aí é a creche Luara, no bairro do Arruda. O espaço é pequeno, mas é onde 34 crianças de comunidades carentes próximas passam o dia. Tem atividades educativas e, claro, brincadeiras. Mas, olha a camisa da educadora. Eu sou sócia de lá, como esse, meu filho também joga lá. Ele joga na escolinha, no futebol de base, o mais velho. Eu gosto muito do santo. A minha família toda tricolor. O Joãozinho também é Santa Cruz e já sabe até o grito de guerra do time das três cores. Falando no tricolor, integrantes de uma uniformizada do clube, a Santa Shop, já são quase tios desses pequeninos. A turma é da paz e realiza ações voluntárias na creche. A gente arrecada com o pessoal, cada diretor tem o seu ponto estratégico de arrecadar, busca donativos com o comércio local da sua cidade. E traz pra cá, num dia certo, marcado, pra fazer a recriação com as crianças, traz um trabalho musical, pra fazer todo esse trabalho com as crianças. A última delas foi pra arrecadar brinquedos pros meninos da Luara no dia das crianças. E até jogadores do Santa gravaram mensagens pra incentivar a campanha. Mas não é só pra mostrar esse contato bacana do pessoal da torcida com a criançada que o replay veio aqui, não. A creche Luara vai receber um visitante especial. Wesley, um dos vice-artilheiros do Santa Cruz na Série B, com sete gols, foi conhecer de perto o trabalho que ele ajudou a divulgar. Boa tarde, boa tarde, bem-vindo, é um prazer receber você na nossa creche. É importante, né, cara, a gente não só incentivar, como também vim conhecer, né, o trabalho que é feito aqui na creche. E hoje eu tô tendo essa oportunidade, tô muito feliz com isso. O meio é recebido com festa e com o carinho das crianças. Com certeza vai ter um futuro jogador do Santa Cruz aqui. Aquele bate-bola com os meninos não podia faltar. Quando você era do tamanho desse, você já jogava bola também? Já, já. Minha mãe e meu pai diziam que eu ficava já quebrando as coisas lá dentro de casa, né, chutando pra lá e pra cá lá. Então, desde esse tamanho aí, com essa idade, eu já brincava já, já gostava. É chegada a hora da despedida. Mas se continuar no Santa Cruz, o Wesley espera fazer novas visitas no ano que vem. As crianças agradecem, porque... Tudo é bom, o Wesley espera! Tudo é bom, o Wesley espera!